A CIDADE NO BRASIL 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 TEM QUE SER A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Será que ele foi muito longe? Vamos lá. Vamos lá. Alguém em casa? Alguém. 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 Vamos lá. 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 E aí 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 Não, 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 não. Só pode ser brincadeira. A campanha tem que obedecer. A Lord Sadler Todo-Poderoso. 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 A Lord Sadler Todo-Poderoso.